Guarita, muros altos, arames e um mundo vigiado. Estamos na UNEI, Unidade Educacional de Internação de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Atrás das grades, alguns passos hesitantes. O contraste entre a sombra que domina o interior e a luz irradiante que vem de fora revela que a liberdade aqui é restrita. E uma esperança que surge de dias melhores vem do principal produto da pauta de exportações do agronegócio brasileiro, a soja. 24 internos entre 14 e 21 anos participam do curso de produção caseira de derivados da soja. O módulo é realizado pelo Senar MS, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Mato Grosso do Sul. As grades se abrem. E se fecham rapidamente. Na sala de aula, alunos diferentes. Eles são menores que cometeram atos infracionais e que, por determinação judicial, passaram a cumprir medidas socioeducativas. E aqui uma nova esperança se abre para eles. Com dedicação, o instrutor primeiro apresenta informações sobre alguns riscos ou perigos de contaminação dos alimentos. Os alunos ouvem atentamente e anotam tudo. Todos receberam uma apostila como essa. Na publicação, há várias receitas à base de soja. E depois da teoria, é hora de pôr os conhecimentos em prática. Para começar, os grãos são colocados no liquidificador. Logo em seguida, vem a peneiração. Já na cozinha, são feitos os preparos. E não demora para que as primeiras receitas com soja saiam do forno. Antes, para a maioria desses jovens, a oleaginose era apenas um alimento distante da realidade. Agora, eles podem saborear bolo, pudim, pão, hambúrguer, kibe. Além de outros itens feitos por eles mesmos com a utilização da soja. Estou achando muito bom, né? Uma aprendizada a mais aqui dentro. Para a hora que sair daqui, já tem um curso na mão. É uma oportunidade boa, né? Para quem quer seguir esse curso aí. Para aprender como manusear soja. Aprender a fazer essas coisas com a soja. Não sabia que dá para fazer muitas coisas com ela. Tipo bolsa, que eu não sabia não. Carlos é engenheiro de alimentos. E há 10 anos se tornou instrutor do SENAR. Muito tempo antes de vir para unidades como essa, ele recebeu uma capacitação para lidar com menores infratores. E dentro desse curso, a gente visa também essa exploração econômica para as pessoas que não podem consumir o leite de vaca, por exemplo. Não podem consumir o amendoim. E eles terem uma outra alternativa para estarem produzindo esses alimentos para essas pessoas que têm esse tipo de deficiência, de carência, né? Desde que fez o curso, Carlos passou a ensinar a menores infratores as potencialidades da soja na alimentação humana. A soja hoje é muito utilizada para a ração animal e óleo. E a gente vê uma potencialidade imensa no uso da soja para a alimentação humana. Então a gente escolheu a soja como uma variável para que esses meninos possam estar desenvolvendo suas habilidades na cozinha e está descobrindo que existe um alimento barato, viável e saudável. Roseli é psicóloga na unidade. Ela afirma que a seleção dos internos para o curso levou em conta alguns critérios como comportamento. A gente vai percebendo que eles vão fazendo uma leitura melhor de tudo isso e vão aproveitando as oportunidades que a unidade vai oferecendo para eles. Estamos aqui, então vamos fazer bem feito. O diretor da UNEI explica que os cursos do Senar só começaram a se tornar qualidade para esses jovens após uma decisão da justiça. Foi uma iniciativa do Jusá da Vara da Infância e Juventude juntamente conosco aqui da unidade. Já fazem dois anos que esses cursos estão sendo implantados aqui. Vários adolescentes estão sendo contemplados com esses cursos e para nós foi uma forma de estarmos fazendo com que eles saiam já com esse diploma para o mercado de trabalho. E tem sido bem interessante a aceitação dos adolescentes também quanto a esses cursos. Muita gente não poderia nem sequer imaginar que a soja fosse tão versátil na gastronomia ou que a transformação dos grãos pudesse se multiplicar em tantos alimentos prontos para passarem pelo saboroso processo da degustação. Amém. Amém.